E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu resolvi falar de Americanas Hammer 3, não tanto pela movimentação e formação de preços da ação, mas principalmente porque a direção da companhia divulgou um fato relevante. E prestem atenção, hein? A maior parte das vezes que fatos relevantes sobre americanas são divulgados, a ação se prepara para valorização, mesmo no curto prazo. Canal Milhão é canal de lucro, é canal de análise gráfica e técnica. Se você gosta de lucro, se inscreva no canal, então, e ative o sininho de notificações. Afinal de contas, o que rolou nesse fato relevante, divulgado pelas americanas no dia de hoje? A troca da empresa que fazia a auditoria financeira fiscal da companhia, Pricewaterhouse foi trocada pela empresa BCO, que vai revisar os balanços de 2021, de 2022 e a partir de 2023, cuidar dos próximos balanços. Que tal, hein? Tudo isso faz parte da investigação por parte da direção da companhia do que de fato aconteceu. Por que houve aquele rombo de 40 bilhões de reais? Lembro você que é a quarta maior recuperação judicial de empresa de capital aberto na história do Brasil. Muito feia essa história, hein? Mas a empresa, depois da divulgação desse fato relevante em janeiro, da questão das fraudes, vem se recuperando na bolsa de valores de forma tímida, mas observamos pela análise gráfica e técnica, fundos ascendentes nos preços. Isso chama atenção, principalmente para montagem de estratégias de curto e médio prazo. Por falar em estratégias, se você gosta de análise gráfica, se você gosta de análise técnica e de lucrar na bolsa de valores, venha conhecer um serviço campeão do Canal Milhão, lista semanal de ações. Para terem ideia, vejam só as operações fechadas no dia de ontem. Cirela, nós fechamos uma operação ontem com 15,9% de lucro. Redditor, fechamos uma outra operação ontem com 24,1%. E agora a cereja do bolo, Trisul, Tris3. Fechamos uma operação ontem com 52,1%. Pergunto a você, então, que gosta de investir na bolsa de valores, e não tem, não encontrou até agora, seja pela falta de tempo ou por qualquer outro motivo, um critério claro de compra de ações, de venda de ações, de escolha e de proteção do capital. Tenho tudo isso, posso lhe apresentar se você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está aqui embaixo, hein? No mais, bora lá, fica até o final desse vídeo, está bem rico de informações, sempre com as premissas da análise gráfica e técnica, e sempre trazendo informações relevantes para vocês, meus amigos. Além de análise gráfica e técnica nesse vídeo aqui, vou compartilhar também preço-alvo, tanto para cima quanto para baixo. esses preços-alvo nos ajudam e muito no nosso dia-a-dia na bolsa de valores. Verdade ou não, hein? Bora lá! Muito bem-vindos, amigos, mais uma oportunidade de compartilhar análise gráfica, análise técnica das ações Amer 3 de Americanas S.A. na bolsa de valores. Será que vale a pena comprar essa ação? Vale a pena investir em Americanas atualmente? Afinal de contas, o preço da ação é R$ 1,13. Daqui a pouquinho eu vou responder para você de acordo com as premissas da análise gráfica e técnica e do meu entendimento da movimentação e formação de preços dessa ação, mas eu não posso deixar de mostrar para vocês um trecho de um e-mail que eu mandei para os meus clientes nessa manhã aqui, mostrando as operações que nós fechamos na lista semanal de ações do canal Milhão, que, aliás, eu convidei você na primeira parte do vídeo a entrar em contato comigo. Vou deixar aqui o WhatsApp de novo. Fechamos uma operação, amigos, no dia de ontem, em Tris 3, Trisul S.A., com lucro de 52,1%. Em Cirela Cire 3, 15,9% de lucro auferido no dia de ontem. E Redditor RD ou R3, 24,1% de lucro, é por isso que eu estou te chamando a minimamente você conhecer do que se trata esse serviço que se chama lista semanal de ações. Jó, então, vou parar agora de fazer comercial do nosso serviço para falar de americanas. Muita gente perguntando sobre ela e hoje montou novamente um Dodi, né? Um Kendall Estrela aqui, que é um Kendall de equilíbrio. Percebi uma coisa, viu? Fiz um estudo aqui bem completo. A maior parte das vezes que é divulgado pela companhia um fato relevante, que joga a favor da elucidação da fraude divulgada no início do ano pela direção de americanas, a ação se empolga e sobe, hein? Da última vez subiu 27,1% no mês de abril. E quando subiu, antes da valorização de Amer3, ela foi precedida de Kendall's Dodi, igualzinho que está surgindo atualmente. Só que não surgiu apenas um no gráfico diário, apareceram alguns, né? Um, dois, três, quatro, a ação subiu 27,1%. Depois, não houve outro fato relevante, mas, apesar disso, a ação no início do mês de maio, quando tocou na LTA de médio prazo, essa linha azul aqui, ela subiu 10,7%. Depois, tocou novamente na LTA, subiu 6,5%, depois subiu 3,6%, recentemente, no início de junho, subiu 10,7%. Ela está na iminência de encostar novamente na linha referencial de cor azul para subir. Não sei, ok? Vou compartilhar, inclusive, a leitura de alguns indicadores técnicos, mas, minimamente, é um sinal amarelo para a gente ficar esperto. Se tocar e subir com Kendall de cor verde, com corpo, é hora de comprar novamente no curto prazo ou mesmo no médio prazo, se a sua intenção com a Americanas Amer3 for, de fato, swing trade, tá? Agora, se tocar e romper, romper a LTA de cor azul, aí a gente não faz nada, tá? Mas, em resposta aos amigos que perguntaram se vale a pena ou não vale a pena atualmente comprar Amer3, respondo pra vocês de forma direta. Na minha opinião, não vale a pena, tá? Não tenho nenhum critério da análise gráfica que mostre aqui que a ação vai valorizar a partir de amanhã, por exemplo, ou mesmo na semana que vem, e com relação à análise técnica, também não. De toda forma, eu vou passar os preços alvo pra cima e preço alvo pra baixo a partir do preço de fechamento de hoje, que foi R$ 1,13 a última cotação de Amer3 na Bolsa de Valores Brasileira, mesmo com fato relevante favorável à elucidação das inconsistências contábeis financeiras divulgados recentemente pela direção da companhia e sob investigação não apenas da CVM, mas também do Ministério Público Federal. Se for pra cima, meus preços alvo são R$ 1,14, R$ 1,16, R$ 1,19, R$ 1,22, R$ 1,26 e R$ 1,29. Se for pra baixo rompendo a LTA, meu próximo preço alvo é R$ 1,08, principalmente aí pra quem gosta de operar vendido à descoberta em rompimento de LTA, meu primeiro preço alvo é R$ 1,08, depois tem R$ 1,6, R$ 1,3, R$ 0,99 e a linha amarela R$ 0,91. Vamos dar uma olhada agora na análise técnica. Enquanto a ação sobe no médio prazo, vamos olhar aqui o comportamento do indicador acumulação distribuição. Ele vem pra baixo, o que significa isso? Que não é hora de você se aventurar comprando o Amer3, ok? Ele diz mais alguma coisa? Diz sim, preço subindo respeitando uma LTA, mais uma vez, né? Enquanto um indicador importante apontado pra baixo, isso se chama divergência de baixa. Ele pode estar antecedendo a movimentação de continuidade de queda de Amer3 no curto prazo. Essa movimentação aqui, ó. Então fique esperto você que tá empolgado olhando o preço de Amer3 a R$ 1,13, dizendo o seguinte, caramba, vale a pena comprar porque é uma mega empresa que vai se recuperar e eu lá na frente vou auferir lucros. Muita calma nessa hora, não se frustre, tá? Porque lá na frente é quando? É daqui um mês? Daqui seis meses? Daqui um ano? Ou daqui a um século? Então tem que ficar esperto pra você não se frustrar na Bolsa de Valores. É por isso que a gente usa análise gráfica, análise técnica e stop loss. Pelo amor de Deus, hein? A recomendação do Canal Milhão é você usar stop loss sempre e principalmente com Amer3 americanas porque é uma empresa que está em recuperação judicial, hein? Presta atenção então. Mais alguns indicadores técnicos que corroboram, que confirmam o que eu tô falando pra vocês. Não é hora de comprar Amer3 atualmente. Olhem aqui, ó. IFR de 14 períodos tá querendo romper essa LTA que eu acabei de desenhar aqui no indicador. Tem que prestar atenção nesse fato, hein? Nas movimentações anteriores, em nenhum momento fora rompida a LTA, né? É sempre respeitado no zigue-zague de alta de americanas. Por isso tem muita gente apostando aí no rompimento da LTA de cor azul, tá? Por incrível que pareça, mesmo com a divulgação de fato relevante e favorável à elucidação do rolo contábil em americanas. E outro detalhe importante, você que gosta de operar em curto prazo em Amer3, hein? Estocástico de 14 períodos, que é um drive importante de compra, né? E também de venda das ações. Vem pra baixo na região de sobrevenda. Não tem sinal de compra, meu amigo. Vai se empolgar por quê, então? Tem que se empolgar na hora certa. É o que eu falo sempre, hein? Bolsa de Valores é igual surf na praia. Você já percebeu os surfistas na praia? Eles pegam todas as ondas? Ou eles entram nas melhores ondas, nas ondas que eles acreditam que sejam as melhores? A Bolsa de Valores é a mesma coisa. Recado passado? Abraço a vocês, então. Continuem conosco. Praticamente todo dia tem vídeo novo aqui no canal Milhão. Sejam sempre muito bem-vindos. Abraço. Tchau, tchau.